Bom, vamos fazer aqui agora a análise da luta entre Kamzato e Shimaeve, que vai enfrentar aí o Gerald Mischaert, quase um trava-língua aqui os dois atletas. Antes de você ver a nossa análise, não se esquece de inscrever em nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações, é quase um protocolo, viu gente? Na descrição tem o link em nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter e o nosso Google do Telegram que tá bombando. E lembrando que o Barbie tá oferecendo serviços de análise de apostas, se você é apostador, vale a pena de conferir aí o trabalho do Barbie, consultoria em apostas, pra você não perder o seu dinheirinho, precioso dinheirinho e ganhar cada vez mais, procure o Jô Menegale Barbie aqui na descrição, o WhatsApp do Barbie, pra poder você lucrar cada vez mais com suas apostas. Barbie Kamzato e Shimaeve e Gerald Mischaert, e meu Deus, misturei tudo. Barbie, o seu garoto aí, Shimaeve, vai estar enfrentando o Mischaert, e o que você achou de casar em essa luta, né? Shimaeve tá vindo num hype aí absurdo, quase na velocidade da luz. Bom, deixa eu dar um salve aqui pro meu bom amigo Richard Oliveira, porque ele, na verdade, que tava comentando isso mais cedo, e a realidade é, essa luta não tem propósito. Tipo assim, Dana White é um cara que gosta muito de atletas que estão dispostos a pegar qualquer luta, a qualquer momento, sem preparação, e tipo assim, todos gostamos, né? Mas só que, na real, isso não é bom pro atleta. Não é legal que isso seja valorizado, porque não é bacana que os atletas se sintam pressionados a pegarem uma luta sem treinamento apropriado, e em uma categoria que eles não competem. O Shimaeve não é um peso médio. Não era pra ele estar fazendo lutas entre os meio médios, ele não tem intenção de estar nessa categoria. Sabe? Porque é como esse amigo que eu citei falou, o que o cara tá fazendo? Ele tá tentando entrar em dois rankings simultaneamente. Bicho, se você vai fazer carreira no UFC, você tem que fazer carreira em uma categoria, depois você sobe. Não existe essa coisa de você ficar querendo fazer em dois simultaneamente, até porque a diferença de peso entre uma e outra é muito grande. Não é uma coisa tipo no boxe, que é uma questão de dois quilos ou não. Existem sete quilos entre os pesos médios e os pesos meio médios, sabe? Eventualmente essa diferença vai pesar, existe uma possibilidade de pesar nessa luta, mas vamos comentar a respeito dela. Só que assim, já fiquem atentos, não fiquem dando, batendo palma pra esse tipo de atitude não, porque é realmente uma coisa bem cretina. Eles estão colocando um meio médio pra lutar agora contra um cara que estaria lutando entre os meios pesados. Olha a diferença física que essa luta pode exibir, mas vamos falar a respeito dela. Vamos começar com o Shimaev aí, que tá vindo no hype absurdo. Nas suas duas últimas lutas, acho que ele quase não foi tocado. Barbie, o que você espera aí do Shimaev? Como que ele vai vir? Categoria diferente? Peso diferente? O que você espera pra essa luta? E a pergunta que todo mundo quer saber, né? Se ele vai ser tocado dessa vez ou não. Meu garoto Hamzat Shimaev. Ah, meu Deus, que bom eu dar esse título pras pessoas. Mas assim, cara, vocês têm que parar com isso. Ele tá sendo muito hypado. E olha que ele é meu garoto. Meu garoto, seu capitão carisma está falando pra vocês pararem com isso. Porque o que eu sempre falo é, é muito fácil você parecer excepcional contra caras de baixo nível. E por isso que eu gosto realmente de apontar os garotos. Justamente porque isso, pra mim, é como se fosse identificar um talento, mesmo numa oportunidade que esse talento é difícil de ser identificado. Sabe quem teve uma performance idêntica à do Shimaev contra o mesmo oponente que foi o John Phillips dentro do UFC? O Charles Burns. Ah, você não conhece o Charles Burns? Pois é, é porque ninguém conhece. Ele já foi demitido do UFC, inclusive. Mas ele teve a mesma performance. Entrou, quedou em 3 segundos, trabalhou o ground and pound e finalizou ainda no primeiro round. Por que ninguém tá falando dele? Eu não sei. Mas só que eu vou comentar a respeito das valências do Shimaev, com certeza. Amo ele. Mas só que vale a pena eu falar desse tipo de coisa, porque estão falando como se não existisse uma diferença de nível entre os caras que ele pegou e os top 5 entre os meio médios e os médios. Se o Shimaev pegar um cara tipo Colby Covington, Tyron Woodley ou Kamaru Usman hoje, ele perde. Se ele pegar daqui a dois anos, eu não sei, mas hoje ele perde. Mas agora vamos falar um pouco a respeito de como que ele opera e o que me chamou tanta atenção. Pra começar, ele tem uma trocação bem decente, mas isso a gente só pode ver por cenário regional, porque as quedas dele dentro do UFC ocorreram nos primeiros 5 segundos de luta. As quedas dele são boas. É, ele tem um bom time de entrada, vai nas pernas, tem muita força física, consegue carregar o oponente se for necessário. E ele, quando falam que ele é tipo um Habib gigante, não é só porque ele é russo e fala I smash you. É principalmente pelo estilo dele de quedas e o estilo dele de trabalho por cima. Porque ele é um cara que tá vindo aí dessa escola nova que tá aparecendo no MMA, desse estilo, que caras como o Habib e o Kamaru Osman desenvolveram, que ao invés dele tentar quedar no meio do octógono, que é o que os wrestlers preferiam fazer pra que o oponente não pudesse usar a grade pra se levantar, ele gosta de quedar contra a grade, que é justamente pra ele poder espremer o cara e poder ter esse apoio da grade pra quedar mais fácil caso ele levante. Então, ele não tem problema que o oponente fique tentando se levantar. Pelo contrário, ele gosta disso, porque é onde ele consegue trabalhar o ground-em-pound melhor. O oponente coloca uma mão no chão pra tentar levantar e ele tá batendo no cara. Ele tem um controle posicional muito bom, ele não tem de forma alguma ainda o nível do Habib em questão de aproveitar todo o movimento dos braços do oponente por baixo pra prender um braço e começar a trabalhar golpes com o outro, mas só que a pressão dele no ground-em-pound já é muito boa, o domínio posicional dele é excepcional, as finalizações dele também se mostraram muito boas, e tipo assim, é um cara muito forte, muito técnico, muito bruto, muito novo, que eu acho que tem muito a evoluir ainda, e se ele já tá assustando a gente, tipo assim, o que eu tô falando é, não existe como a gente falar pelas duas lutas que ele já fez que ele vai ser campeão. Eu já vi gente falando que ele vai ser campeão triplo. Galera, vocês têm que descansar um pouco. Mas, como a gente sempre fala aqui no round extra, se você está sendo colocado contra a oposição desqualificada, o que você tem que fazer é fazer a sua oposição parecer desqualificada, e o Shumayev fez isso. Basicamente não tomou golpes em nenhuma das duas lutas que fez, domínio total, e ganhou o título de meu garoto. E que garoto? Tenho muitas expectativas a respeito. Do outro lado a gente tem aí o Geraldo Mishaert, Barbie tá vindo aí bem inconsistente, vindo entre vitórias e derrotas, na sua última luta perdeu aí pro Wayne Range, o que você espera aí do Mishaert pra esse combate, como é que ele vai vir pra enfrentar aí o seu garoto? Bom, o Mishaert é um cara que tava, na verdade, sendo colocado pra lutar entre os meio pesados, contra o cara mais odiado do MMA atual, o Ed Herman, lembram dele? Pois é. Ele ia lutar com o Geraldo Mishaert, na categoria até 93 quilos, e desceu agora pra pegar o meu garoto, Shumayev. E tipo assim, o Mishaert, ele não é um top 15, eu acho que ele nunca vai chegar a ser um top 15, mas ele é um lutador bem decente. Ele é alto, ele é longo, ele tem um bom jab, ele tem um queixo duro, uma boa absorção de golpes, ele não é dos caras mais atléticos, mas ele é consistente, ele tá o tempo todo tentando fazer as coisas acontecerem, tem bons diretos, e no chão, ele é realmente bom, ele é um faixa preta de bom nível. Acho que ele é faixa preta, aliás. De muito bom nível, tem boas finalizações, tem boas transições, raspa bem, consegue pegar guilhotinas muito facilmente, ele apagou o Trevin Giles numa guilhotina, um erro de arbitragem absurdo, inclusive. Mas é um lutador bem decente, sabe? Não é um cara excepcional, mas definitivamente um teste muito maior do que os outros oponentes que o Shumayev pegou. Ele tem alguns defeitos, principalmente defensivos, ele se expõe muito tentando as coisas estando por baixo e acaba, às vezes, concedendo uma posição pro oponente que ele não deveria estar fazendo. Só que ele é um cara já muito testado, que sabe usar a envergadura dele, sabe colocar os jebs, sabe colocar os diretos, tem um bom gás, consegue estender a luta por três rounds sem maiores problemas, tem um certo poder de nocaute, nada de chamar muito a atenção, mas tem isso e é um peso médio grande, sabe? Isso é importante de constar aqui porque ele tá lutando contra um meio médio. E ele é um médio grande, um médio que poderia estar lutando entre os meio pesados sem muitos problemas. Mas, enfim, esses são os problemas que o Mishaesh traz. Um cara grande, um cara longo, um cara forte, um cara com um bom jogo de chão, um cara com um bom jab. Não sei muito quanto a defesa de casas dele, eu não acho que seja uma coisa tão incrível assim, aliás, acho que é até por isso que casaram essa luta, mas eu acho que ele tem um jogo de chão pra pelo menos testar se essa qualidade toda que a gente enxerga do Mishahert aí por cima é realmente verídica, ou se era só o nível de adversário que fazia ele parecer tão dominante. Babi, e pra luta aí, o que você espera? Quem você acha que vai vencer aí? Qual o seu palpite pra nós? Vamos lá, Yuri, quem você acha que vai vencer? Cara, se você tiver hypado igual os seus seguidores do round extra, o Shimaev vai vencer aí em 15 segundos de luta. Meu amigo, você acha que eu, você acha que seu capitão caríssimo iria contra seu garoto Hamza Shimaev? Jamais, jamais. Eu acredito que essa seja uma luta muito mais dura. E, na verdade, eu tô extremamente interessado. Eu achei essa luta muito bem casada, né? Porque quando ele estreou e fez a segunda luta contra o Rizme aqui, que foi uma luta casada, pra ele parecer cabuloso, era um peso leve subindo de categoria, pegando a luta de última hora, que tinha problema contra wrestlers que jogavam a luta na grade, ou seja, casamento perfeito pro Shimaev parecer dominante. Aí começaram a falar, ah, dêem o Mazidal pra ele, dêem o Usman pra ele, dêem o Israel Adesani. Eu tava pensando, galera, vocês tão viajando, eu só espero que o UFC não caia na de vocês. E, por sorte, eles não caíram. Eles tão casando, na verdade, uma luta bem sensata, contra um cara que não é tão bom, não é ranqueado, mas definitivamente apresenta desafios, tem armas pra vencer essa luta, tem mão boa, tem envergadura, tem poder de nocaute, tem boas finalizações, sabe sair de situações ruins por baixo. Definitivamente o Mirchaert aí vai apresentar desafios que o Shimaev nunca teve na carreira. E se o Shimaev passar por esse, com aquele estilo, tipo assim, é o que eu falei, ele deve fazer o que eu falei. Se ele quiser trocar, vai ser interessante. Ele vai ter que passar por uma envergadura maior do que a dele, por um cara mais alto, mas só que ele tem capacidade de trocar. Eu não sei, tipo assim, ele não é um cara nulo em pé, eu só não sei se seria a melhor ideia. Agora, se ele for fazer o básico, que vai ser jogar a luta pro chão, tentar trabalhar o ground and pound, colocar contra a grade, e conseguir fazer da mesma forma com um cara tipo o Mirchaert, pra mim, isso aí é realmente um sinal que o hype tem que prosseguir. Porque fazer isso com os caras que ele fez não é grande mérito. Fazer contra um cara já estabelecido no UFC, igual o Mirchaert, é grande mérito. Pelo menos pra mim. Mas o que eu acho que é interessante nessa luta é que eu falei muito a respeito dessa questão do Mirchaert ter uma guarda muito boa, conseguir criar scrambles muito bem, conseguir sair de posições ruins, raspar os adversários, mas a questão é que o Chimaev joga a luta na grade justamente pra prevenir esse tipo de coisa de acontecer. Porque se ele tá colocando o adversário com as costas na grade, o adversário não consegue trabalhar a guarda corretamente. E é por isso que eu vou apostar no Chimaev nessa luta. Eu acho que ele pode vir a encontrar problemas aí na trocação, acho que ele vai comer alguns jevs, mas eu acho que ele vai conseguir colocar a luta pra baixo, perto da grade, e vai anular o trabalho por baixo do Mirchaert, conseguir bater por cima, e espero tirar uma finalização aí, ou um nocaute, e espero que o hype siga. E de qualquer forma, como vocês sabem que são meus garotos, mesmo se ele perder, ele tá perdendo dando um passo à frente, ele ainda é muito novo, pode voltar, e eu não perderia o título por uma coisa dessas. Mas vamos lá, meu garoto Chimaev. É isso aí, que tá aqui na nossa análise, se você concorda com o Capitão Carisma, deixe seu comentário, e também vamos colocar assim, de 1 a 10, aonde tá o seu hype aí pra cima do Chimaev, digita aqui embaixo, que a gente tá curioso pra saber. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ativa o sininho pra receber as notificações, e até a nossa próxima análise.